Fala galera aqui é o Luiz, hoje estamos bem vindos a mais um vídeo no nosso canal É um vlogzinho né, não um daily vlog porque eu não gravei quase nada aqui, estou em viagem para Pequique Barraco Por isso que em alguns dias no canal não teve alguns vídeos, vocês perceberam também Se você não me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook, eu sempre avisei por lá, mandei mensagens Para vocês de Feliz Ano Novo, gravei bastante né, gravei não né, postei várias coisas no Snapchat e no Instagram Porque eu falo muito mais fora do canal, fora do contexto do canal por lá, então é muito bacana você me seguir Belezinha? Eu estou aqui no meu quarto, onde alguns conhecem, podem ver, minha cama, o armário antigo Também podemos ver aqui o meu computador, está um pouco bagunçado tá, vocês não falem muito Porque é o que deu para fazer para poder gravar alguma coisa para vocês, trouxe ali meu microfone Tem ali uns perfumes, uns dinheiros, minha mala que eu vou voltar daqui uns dias E aqui é minha cama aqui ó, minha cueca é vermelha, eu gosto de cueca vermelha, ok E é isso aí, vamos lá, na casa nova, sim, meus pais estão de mudança para uma outra casa A gente construiu uma nova casa e eu não vou aproveitar, mas é uma casa bem bonita Deu tudo agora, vou tentar gravar para vocês A casa ainda tem obras, como vocês podem ver Ah, você quer aparecer? Onde é que eu posso entrar pela casa? Está aberto lá em cima? Então, molecada, agora vamos abrir aqui, vamos chegar na casa Eu tive que entrar e aí eu chumei que eu estava entrando de novo para ser mais legal Fiquei só de menos É uma casa bem bacana da outra que nós morávamos Está aberto É uma casa bem, sei lá, como é que é o nome, Ana Paula, como é que você pode dizer É a maior do que a gente morava Tem um banheiro aqui embaixo Aqui vai ser mais ou menos um quarto para visita, pelo jeito Ó, caramba, dá para mijar de pé Agora aqui vamos estar indo para a sala A sala tem uma areia Está quase, seja quase pronta, tá ligado Mas está bem, está bem encaminhada A cozinha, né Fogãozinho Então, agora vamos lá em cima, que é a porta dos quartos Como eu mostrei para vocês, tem uma janela aqui Bem grande, que as pessoas vão ver andando pelado Sim, eu costumo andar pelado em casa Ai, que legal Vou mostrar o quarto dos meus pais primeiro Aqui vai ser um closet Um closet Tem algumas coisas já E a porta, é só empurrar É muito bom Coisa chique E aqui é o banheiro com hidromassagem Que eu não vou usar Aqui é o banheiro da hora, tá ligado Banheiro da horinha Então eu não sei ver Olha, que viadagem Nós temos um lustre que toca música agora Ai, que delícia Eu vou deixar tocando Vocês vão ouvir de fundo Sim, temos um lustre que toca música Aqui é uma janela Aqui podem ficar tranquilos que irá ser colocada alguma proteção Sei lá Aqui eu vou mostrar o quarto Vou mostrar o banheiro Que é bonito É o nosso banheiro Tem esses vídeos do quarto dos meus pais Vou mostrar o quarto agora da minha irmã Que era para ser meu quarto Esse aqui E ela puxou E ela puxou com os meus pais E eles aceitaram dar para ela Aí ela botou já esse negócio aqui De pôr maquiagem Mulher é mulher, né Vocês sabem O armário dela é bem da hora Porque, ó Então, mas eu só vou ensinar, ó Você só faz assim Que automaticamente Esse fecha sozinho, ó Olha que delícia de tecnologia O meu quarto O que eu não vou usar Mas é um quarto da hora Olha aqui o birimbau, velho Nossa Putz, será que eu vou levar o birimbau pra lá? Deve ser da hora, né? Leva o birimbau Minha cama Não sei se é a cama da minha irmã Isso aqui Meu frigobar que eu tinha Quando eu morro em passo fundo Abraço Pra galera de passo fundo E é isso aí A casa tá mostrada Falta lá embaixo agora Que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o meu quarto Como eu falei Se eu não estiver filmando bem É porque a vida não é fácil E eu não sei filmar bem também Então agora Vou mostrar pra vocês A parte de baixo Onde vai ficar até uma Algum lugar pra fazer janta Almoço em família Vai ser a lavanderia também Todo jeito E... Esse é o lugar Também, sei lá Aqui se eu fosse Fazer alguma coisa Pra mim Eu faria aqui embaixo Porque daí seria O lugar onde Seria o lugar Que eu faria menos barulho Isso que é o Meu problema Fazer barulho E é bem grande Aqui molecada Realmente A casa que a gente Tá fazendo É uma casa bem grande Eu sempre Nunca me preocupei com isso O que é isso aqui Meu pai E é mais ou menos isso A casa inteira Mostrei a frente pra vocês Mostrei a piscina Mais um banheiro E aqui a parte de trás Quando a gente vem Lá do fundo de novo E lá tem a piscina Lá tem meu pai Acho que não vale Não deu pra ver ele Ele é bonitão que nenhum Ok capa Então é basicamente isso aí Tô gravando o final do vídeo Porque lá eu não gravei Eu me esqueci Vou subir as escadas Fechar a casa Fica de fundo aí Pra vocês verem Dizer que esse vídeo Foi feito basicamente Pra mostrar o lado pessoal Aqui do canal Mostrar a casa Que os meus pais Construíram Na cidade em que eu nasci Em Big Barraco Que eu não vou aproveitar Como também eu já falei Feito com muito trabalho E esforço dos dois Que é o que eu tô querendo Fazer com a minha vida Vindo trabalhar aqui em Curitiba Morar aqui em Curitiba Pra poder crescer No Youtube Em streams E etc Só que eu achei bacana Trazer em vídeo Pra vocês Até pra ficar de recordação Pra mim Esse final aqui É mais pra quem Não acompanha muito o canal Chegou do nada E sei lá Fala alguma bosta Não me conhece né Não tô fazendo pra mim Gabar Longe disso Como eu já falei Eu vou aproveitar Mas sim Pra esse lado mais pessoal Meu Que vocês gostam tanto Pedem tanto no caso E eu acho que eu já falei tudo Já mostrei tudo Se gostou do vídeo Vai deixando aquele like Se inscreva Vai ter a formatura Da minha irmã Ela vai se formar em Odonto No final de Fevereiro Se eu ver que o número de likes Foi muito grande Eu posso filmar pra vocês E também mostrar Em vídeo no canal né Esse lado do meu pessoal Não é um daily vlog né Isso aqui Mas é um pouquinho Do meu lado pessoal Beijo Um grande abraço Luiz Até o próximo vídeo É que eu não tinha chutado com amarelo